Música Show de bola Voozinho de oeste Hoje pensei que nem ia dar voo aqui Não ia ter que ir pro assunto Tava uma ventaca danada Esqueci de ligar a porta do equipamento todo Presta de decolar Tava 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 E aí Isso deu ruim, cheguei no limite. Olha aí, olha aí, olha aí. Bom, o negócio agora é subir de carro e volar de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.